O aumento da passagem foi de 30 centavos. A correção completou um mês e os passageiros já sentem no bolso. Às vezes a gente trabalha tanto, tem dois reais para comprar o pão e um absurdo desse, 2,40 a passagem do ônibus. Tudo nos ônibus, tudo lotado, os motoristas não param para a gente ir na parada. Para mim foi um absurdo, tem meus dois filhos para o colégio, aí é complicado para a gente. Com o aumento de 30 centavos, as passagens mais baratas deixaram de custar 1,30 e passaram para 1,60, tendo um aumento de 23%. Já as passagens que custavam 1,60 passaram para 1,90 e tiveram reajuste de 18,75%. A passagem que custava mais cara saíram de 2,10 para 2,40 e o aumento foi de 14,2%. Com esse aumento, o sindicato das empresas de transporte terão que colocar nas ruas 250 ônibus novos. O sindicato inclusive já protocolou um documento na SMTT, onde ele menciona as empresas e o número de ônibus que cada uma vai adquirir até janeiro de 2015. Ainda de acordo com o SET, mesmo após um mês de aumento na passagem, ainda não teve uma diferença esperada na receita do sindicato. O sindicato vai decidir amanhã em uma assembleia como que vai ser direcionada essa questão da biometria facial, que é o sistema que vai poder acompanhar as pessoas que usam cartão.